A CIDADE NO BRASIL Vim das bandas do mercado, no caixote escangalhado, com a fruteira de cristal Sou de seda, não há brodes, venho aos quilos, não aos molhos, para adeusar o carnaval Como ao lanche e ao almoço, mas cuidado pelo caroço, lá vão os dentes da frente Sabes muito e eu ralado, sou fruto mais animado, amiga na pai para a gente Aí vão eles, três voltinhas à carreira, vou lá solta para a rua, ganados para a brincadeira Até pôs deles, ó que eu não estou a armar, com tanta fruta a rolar, a cantar e a bailar Neste intrudar a camar Aí vão eles, três voltinhas à carreira, vou lá solta para a rua, ganados para a brincadeira Até pôs deles, ó que eu não estou a armar, com tanta fruta a rolar, a cantar e a bailar Neste intrudar a camar Vim das bandas do mercado, num caixote escangalhado, com a fruteira de cristal Sou de seda, não há brodes, venho aos quilos, não aos molhos, para adeusar o carnaval Como ao lanche e ao almoço, mas cuidado pelo caroço, lá vão os dentes da frente Sabes muito e eu ralado, sou fruto mais animado, amiga na pai para a gente Aí vão eles, três voltinhas à carreira, vou lá solta para a rua, ganados para a brincadeira Até pôs deles, ó que eu não estou a armar, com tanta fruta a rolar, a cantar e a bailar Neste intrudar a camar Aí vão eles, três voltinhas à carreira, não há solta para a rua, ganados para a brincadeira Até pôs deles, ó que eu não estou a armar, com tanta fruta a rolar, a cantar e a bailar Neste intrudar a camar Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C, tens o blog do Carnaval